Copa do Nordeste é compromisso, seu juiz É um a um do mar de gente que me diz Não é aqui, hoje é lá eu de pijama Dentro de casa, no sofá, sentindo drama Fecha a porta, todo mundo se aperta O elevador se para, agora acaba a festa Escuta o som do grito É a Copa dos Clássicos e a bola entrou No celular, campou no TV Só aqui no SBT Minha camisa, coração pelo meu time campeão Nessa torcida vou do mar para o sertão Mas se não for, tá tudo bem Pela tela tem também a orelhuda pro meu time logo vem Tem o sotaque da gente, o calor da gente, a cara da gente Copa do Nordeste no SBT Aqui todo jogo é em casa Copa do Nordeste 2024 A Copa dos Clássicos é aqui